Os próximos dias serão dedicados à cultura em Ponta Grossa. Começa hoje na cidade a Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, com oficinas folclóricas, teatro e artes plásticas. Quem tem a programação pra gente é o repórter Silvio Bona. Olá Silvio, que está programado para a abertura. Olha Sandra, vai começar com dança, mas até o dia 12 de maio ainda vai ter música, canto, artes plásticas, teatro e muito mais. O grupo que se apresenta aqui no ponto azul é de dança folclórica paranaense. Os integrantes são alunos do grupo de extensão do curso da UEPG, em parceria com a Prefeitura. Eu converso agora sobre a programação dessa Semana de Cultura com o Cirilo Barbizan, que é diretor de Ação Cultural. O que está previsto para este fim de semana? Hoje, fim de semana, nós temos a oficina de dança folclórica com a professora Sueli Alves de Souza, da Universidade de Maringá, e temos também o lançamento do CD Rap Gerais, da Coletânea Reto Gerais, que com 17 grupos de hip-hop da cidade no Centro de Cultura no domingo. Que horas começa essa apresentação? Qual é o preço da entrada? Vejam só, as apresentações são gratuitas e a partir das 15 horas no Centro de Cultura. Tem muita coisa até o dia 12? Muita coisa em literatura, cinema, artes plásticas, música, teatro. É uma programação bastante extensa e em vários locais da cidade. Vale a pena prestigiar? Vale a pena. A gente convida a todos que participem, que são espetáculos muito bonitos.